e aí meus amigos eu sou o rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal antena games o melhor canal de dicas de f1 do brasil né hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês sobre setup de chuva pesada vou fazer um setup aqui na prática pra vocês o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque eu tenho que dar as voltas pra vocês verem né mas quem quer aprender de verdade vai ver o vídeo todinho tá o que a gente vai fazer pessoal antes de começar aqui só quero agradecer o pessoal que já ajudou e é pra compra né do f1 2022 eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pessoal um vídeo que a gente conversou e eu pedi ajuda de vocês para comprar o jogo f1 tá quem se interessar e quiser ajudar veja o vídeo assista o vídeo veja lá a proposta se você achar que vale a pena ajude nosso canal e se tornar maior do que ele já é né então voltando aqui a gente está na pista do brasil de mercedes tá esse aqui é o setup de seco transmissão geometria de suspensão suspensão freios os pneus a gente vai dar uma volta aqui ou duas para testar o carro e a gente vai mexer no setup lembrando que é chuva pesada tá na chuva intermediária não chove intermediária intermediária é outro tipo de setup tá depois se vocês quiserem eu faço um vídeo na prática também explicar vocês e olha prestem atenção no carro tá como ele como ele vai sair ou vai virar vamos vamos testar a reação do carro esse que é um setup de seco tá já espalhou ali né vocês viram que ele muita dificuldade para virar saindo de frente agora de traseira segurei ó aqui até foi erro meu pessoal eu freiei como se fosse pista seca tem que frear um pouquinho antes tá vamos lá tá vendo que ele tá saindo de frente né traseira segura né ó muita risco soltando traseira saindo de frente tem piloto que consegue jogar com setup de seco numa corrida eu não eu não indico porque você vai ficar lento e a chance você poder perder o carro são muito grandes olha aí como ele solta a traseira a gente vai arrumar a gente vai arrumar coisa por coisa primeiro para vocês entenderem tá ele tá ruim para virar né a gente vai mexer na asa da frente então tá 8 no geral eu subo 2 mas eu vou subir 3 aqui já pra asa da frente ficar maior que a de trás vou deixar de trás mas pode testar e 10 é porque eu não gosto de deixar tipo as asas iguais ali o item que deixar 10 10 essa questão 1 minha tá pessoal ou eu gosto de deixar asa da frente maior hoje traz maior a traseira tá soltando é normal a gente vai corrigir isso aí também vamos ver se o carro vai virar melhor ele travou a roda ali mas o freio aqui já viramos melhor né lembra que a gente espalhou na outra a outra volta vamos lá ó segura a traseira aí a gente acertou a frente do carro parece muito difícil né pessoal é a questão de sentar para quem não conhece mas não é quando você aqui ó traseira soltando vou terminar aqui só para ver essas curvas aqui como é que a frente vai reagir a traseira tá muito arisca então a gente o carro já tá virando bem faça o teste aí pega o setup seco que eu coloquei aí e pega o de chuva que a gente tá fazendo aqui vai testando aí coloca a asa 11 né então 11 10 a traseira não vou mexer nela ainda por enquanto tá vamos na transmissão transmissão tá muito alta principalmente para quem joga com controle de tração desligado tá sem assistência eu vou descer aqui ó quando é chuva pesado eu gosto de chegar com 50 tá e aqui ó vamos prender um pouquinho mais a traseira do carro na entrada de curva e um pouquinho na saída coloca que tava 57 vou colocar aqui 63 vamos testar você acertar pessoal é que isso é coisa por coisa você vê em testa entendeu é assim que você acerta o setup ainda tá traseira no um muito muito não mas assim mas já deu a melhorar tinha só escapatinho ali só escapatinho ali que foi eu que errei freiei eu freiei no no ponto da curva ó como se a pista te fosse seca né na chuva tem que freiei um pouquinho antes de novo ó o mesmo erro ó traseira solta o que a gente vai fazer vamos voltar lá então tem que mexer mais coisas aqui né então a gente já mexeu aqui tentamos aqui vamos colocar 65 a suspensão colocar isso aqui na geometria de suspensão né suspensão pessoal vamos amolecer ela 2 e aqui é um ponto importante ó na chuva chuva pesada o carro tem que ficar mais alto tá eu vou colocar aqui 4 vou subir 2 em cada 4 e 8 tá é vamos testar o carro ó já não soltou a traseira tá eu tô tentando acelerar da mesma forma que eu acelerei as outras já deu uma melhorada claro que na chuva a traseira solta mais fácil né pessoal o setup não consegue fazer tudo não o pé ou o dedo tem que segurar as vezes ó soltou um pouquinho mas é normal na chuva mas do outro jeito estava bem mais arisco ó soltou um pouquinho ainda ó soltou um pouquinho ainda ó só ó 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 melhorou um pouco vamos ver o que que dá pra gente melhorou muito na verdade vamos ver o que que dá pra mexer né a gente mexendo suspensão aumentamos a altura né que tem que ser maior para ela não com a planar viu pessoal é por isso que a gente aumenta a a a distância do assoalho né a altura do carro do asfalto freio não vou freio eu vou colocar aqui ó 53 pneu esse aqui também conta viu pessoal chuva pesada pneu muito cheio o que que é menos gripe né quanto mais o pneu quanto mais o pneu estiver cheio maior pressão no pneu menos gripe ele tem que ele tá entendeu quando você murcha ele diminui a pressão dele ele achata mais é igual um pneu de carro vazio você já viu aí ele fica mais achatado então ele dá mais gripe vamos fazer aqui ó isso aqui vai ajudar isso aqui vai ajudar virar o carro né pneu da frente vai pregar mais vai ajudar mais e o de trás vai dar mais mais gripe vamos testar já deu a traseiradinha na subida lá mas ela mostra tem que acelerar e a subida meio meio curva né ó soltou acelerei mais que devia na chuva é assim pessoal sem assistência lembra que a gente joga sem assistência né a gente briga com o carro o tempo todo ó mas aquela hora ele tava incontrolável o carro agora tá e olha que aqui o carro tá vazio né pessoal não tem combustível tem só 10 kg de combustível na corrida é pior o carro tá mais pesado pressão né dos carros segura pegou a zebra né zebra de dentro dá mais uma volta aqui pra ver se realmente assim tá ó 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 Aqui eu espalhei um pouquinho e o carro ficou bem melhor de guiar, bem mais seguro, baixamos um pouquinho ainda no tempo, mas o tempo aqui é de menos, a gente está acertando o setup, então eu vou mostrar aqui para vocês, voltar para a garagem, o jeito que ficou, faça aí pessoal, pega o setup que eu mostrei de seco, ou pega o seu de seco, dá umas voltas aí, e faça esse setup aqui ó, aqui pessoal, dá para testar também 11 e 11 viu, a traseira ainda está soltando um pouquinho, vai ajudar a segurar, dá para testar 11 e 11 tranquilo, transmissão, suspensão, freios, vamos testar assim 11 e 11, a última volta aí, depois se vocês quiserem eu faço para vocês o setup de chuva intermediária e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E amanhã, domingo, talvez eu entre para fazer uma live, acertar o carro da McLaren para corrida de quinta-feira. Eu vou ver se eu consigo fazer essa live, acertar o carro da McLaren na pista da França, do campeonato online. Pessoal, abração então, bom fim de semana aí. Fui.